Oi queridos, tudo bom meus amores? Gente, hoje eu vim trazer o vídeo atualizado do meu celular do Zenfone 4C Pro da Asus, olha que lindo, troquei de capinha, tô com essa capinha agora de unicórnio você sempre perguntava né, sobre aquele popsocket que eu tinha, gente ele foi super baratinho, você não tá comprando ele por 5 reais, você encontra assim ele bem fácil tá, eu não coloquei agora porque senão vai tampar minha capinha e eu não quero mas voltando ao assunto, eu vim gente dar um feedback pra vocês sobre o tempo que eu tô com meu celular, dia 12 agora de janeiro, fez exato meio ano tá, fizeram 6 meses que eu estou com esse celular então eu vim trazer pra vocês o vídeo atualizado falando se vale a pena, se a N2019 vale a pena comprar ele e se você, o que que eu tô achando do celular depois de tanto tempo, o que que mudou, o que que ficou, o que que eu achei de diferente, o que que eu tô achando legal ainda então se você quiser saber tudo sobre esse celular aqui, atualizado, é só continuar assistindo esse vídeo Ai gente, é hora que eu me embolo, eu vou falando, 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 me embolo toda, me embanando toda, mas vocês entendem o que eu falo né, o importante é isso Então gente, o que que eu tenho pra falar sobre esse celular, o que que eu reparei depois de tanto tempo né, porque assim, eu já fiz vídeo de primeiras impressões eu tenho vários vídeos inclusive, vou deixar a playlist aqui em cima nos cards ó, pra você ir lá ver, eu tenho uma playlist de tecnologia aqui no meu canal e eu falo muito sobre esse celular tá, desde o dia que eu comprei, quanto que eu paguei, tananã, tananã, caixa de fósforo, tá tudo aqui, então você vai lá e confere E gente, o que que eu reparei, vamos falar sobre a câmera, a câmera é o que me veio aqui na mente agora e vocês sabem que aqui eu tenho duas câmeras frontais e a câmera traseira tá, gente, o nome do celular é 4 selfie, pronto então, todas as coisas boas das câmeras, eu falo das câmeras porque são duas tá, e são voltadas para a frontal tá gente a câmera traseira gente, ela é muito inferior a câmera frontal, a câmera frontal ó, nem se compara gente, a câmera frontal é tão boa, tão boa, que quando eu vou tirar foto da minha irmã, ela manda eu tirar a foto assim ó dela eu fico de longe e eu tiro foto de frente, tipo, eu viro frontal pra ela, aí dou o time e fico segurando até tirar foto porque ela é muito superior gente, a traseira, a traseira é muito inferior a câmera da frente isso é fato, e a noite então, a câmera traseira ficou muito pior, a noite a câmera traseira cai a qualidade super ela fica super granulada assim, não é aquela terrível, aquela coisa que não dá pra usar não, não é isso, é porque comparado a da frente, a frontal, ela é bem pior, ela fica granulada fica aquela coisa bem assim, padrãozinho, não é nada assim que chame a atenção de um usuário que tenha mais intimidade com câmeras então é isso sobre câmeras que eu tenho pra falar, outra coisa gente, é sobre a bateria, a bateria não está mais como antes ela tá ruim? não, ela não está ruim gente, ela continua sendo maravilhosa, maravilhosa de verdade, tá? eu não estou mentindo gente, não tô puxando o saco da ASUS, isso aqui não é patrocinado não, não é gente, e assim, eu gosto muito da bateria dessa câmera o que que eu tô falando que não está como antes? o que acontecia, tipo assim, nos primeiros meses que eu comprei celular, eu coloco o cabelo pra carregar por exemplo, hoje 7 horas da manhã eu coloco ele pra carregar eu só vou colocar ele pra carregar 7 horas da manhã do outro dia, ou seja, ele ficava 24 horas sem mentira nenhuma gente, já falei pra vocês aqui que ele ficava 24 horas carregado hoje em dia ele não fica mais, tá? eu coloco, por exemplo, na hora que eu vou dormir eu coloco ele pra carregar aí eu passo o dia todinho quando chega assim, mais ou menos umas 6 horas, 5 horas da tarde eu já tenho que colocar ele de novo pra carregar, tá? então assim, ele tá durando esse tempo, eu preciso fazer as contas porque eu não, 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 não tô me ligando aqui na, enquanto o tempo fica mas é isso, eu coloco ele pra carregar de madrugada, tipo quando dá 5 horas da tarde mais ou menos assim, do outro dia, eu já tenho que colocar de novo pra carregar eu acho isso muito bom, porque eu tô sempre mexendo no celular ai, tô falando tão rápido porque eu tô ficando cansada ainda mais agora que eu estou de férias, gente que eu não tenho absolutamente nada pra fazer eu fico o tempo todo no celular e no Instagram é YouTube, é Facebook, é não sei o que então eu tô sempre ligado no celular então, né, gente vamos considerar que esse é um tempo muito bom pra bateria durar então, gente, eu não queria ficar falando assim de coisas particulares porque eu não vou lembrar, assim, de tudo, assim eu vou falar de uma forma mais geral de uma forma geral o celular é maravilhoso, gente muito bom mesmo, sinceramente se vocês tiverem condições e se vocês quiserem comprar se você estiver atrás de um celular, assim, pra comprar escolha esse, tá? se você ainda não escolheu nenhum e tá aí aberto a opções escolha esse gente, esse celular nunca travou você tem noção do que é um celular? nunca trava na vida? quando eu tava com o Moto G vou abrir aspas, parênteses aqui pra falar do meu celular antigo porque eu tive a experiência com ele, tá? quando eu tinha um Moto G, gente homem da sério, no segundo mês se é que durou isso tudo já tava travando, é uma coisa horrorosa começava travando e o Instagram embolava tudo era aquela coisa não dava pra mexer era insuportável meu Deus do céu e é o que eu passei muitos anos com o meu Moto G não, meu Deus não estou consumindo o prato que eu comi mas em comparação com esse daqui meu Deus chocada já se vai meio ano que eu estou com o celular e ele nunca travou, gente nunca deu um bug sequer você tem noção do que é isso? o celular é muito bom é maravilhoso se eu pudesse escolher de novo outro celular pra comprar com certeza eu escolheria esse eu não me arrependo um minuto sequer de ter comprado esse celular gente eu sou muito feliz mesmo com esse celular eu gostei muito da ASUS eu nunca tinha tido nenhuma experiência com celulares da ASUS nenhum nenhum tipo de aparelho nada notebook eles tem, né? outras coisas também nunca tive nenhum tipo de acesso a esse tipo de produto mas agora que eu tive, gente se eu tiver a oportunidade de trocar é daqui pra frente daqui pra melhor o 5 e aí daí por aí vai que já lançou o 5, né? o Zenfone 5 mas, gente eu não me arrependo se você puder comprar e você quiser uma opinião a minha opinião eu aposto no da ASUS, tá? tem o 4 Selfie tem esse aqui que é o Pro já tem o 5 então eu acho que essa linha da ASUS é muito boa eu tenho uma amiga e ela tinha um dois lasers também era muito boa as câmeras do Zenfone são maravilhosas se você se interessa por esse mundo de câmera de fotografia pode investir no celular da ASUS que eles são muito bons então resumindo as informações gente eu só vim dar mesmo feedback pra vocês se vocês estiverem pensando em comprar e você acha que se todo mundo sempre pergunta será que vale a pena ainda comprar agora? porque já lançou o 5 e tal gente pleno 2019 eu super aconselho vocês a comprarem, tá? eu não me arrependo em momento nenhum de ter comprado esse celular foi o melhor investimento que eu já fiz melhor investimento sim em questões de tecnologia questão de celulares esse daqui pra mim gente foi o melhor e é daqui pra frente eu só pensei em crescer agora vamos continuar com a ASUS que deu certo se vocês interessam por esse mundo de fotografia de fotos se você gosta disso de gravar e tal pode investir em celulares da ASUS gente porque eles realmente funcionam as câmeras são maravilhosas as frontais então ó supimpa então é isso espero muito que você tenha gostado desse vídeo não se esqueça de compartilhar nossa meta de 10 mil cadê hein não se esqueça de compartilhar de deixar seu like tá? de assistir sempre que eu colocar vídeo novo ativa o sininho um super beijo no coração e até o próximo vídeo tchau, tchau